Olá, pessoal! Hoje eu vou falar sobre um tema que está muito em moda, muito em voga na mídia, que é o esplante de próteses de silicone. O que seria essa cirurgia de esplante de próteses de silicone? Seria a retirada da prótese de silicone. Muitas vezes a paciente quer retirar essa prótese e não quer recolocar outra. Ela quer só retirar o implante fora. Bom, isso tem vários motivos. A paciente, às vezes, não está mais satisfeita com o tamanho das mamas. Ah, eu não quero mais essa prótese pesando. Eu já me sinto desconfortável com a prótese. A prótese é um corpo estranho no organismo. Então, ela pode, ao longo prazo, ter uma contratura capsular. Ela pode romper, ter uma microrruptura. Então, eu sempre aviso os pacientes que vão colocar uma prótese de mama, uma inclusão de prótese de mama, em algum momento da vida desses pacientes, vai ter que ser realizada cirurgia para trocar a prótese. Isso é comum com qualquer prótese no organismo. Prótese de fêmur, prótese de mama, isso é natural. Todos são corpos estranhos dentro do nosso organismo. Então, a paciente decidiu, por algum motivo, que ela não quer mais aquela prótese no organismo dela. Como é feita essa cirurgia? Normalmente, você vai retirar um volume de dentro da mama da paciente. Então, você vai tirar um volume. Tinha um volume ali. Quando você retira esse volume, a mama vai perder volume. Então, ela vai perder ali um volume, que era de prótese de silicone. Ela vai ficar mais sem conteúdo, mais murcha. Normalmente, o cirurgião plástico vai fazer uma plástica da mama, vai fazer uma mastopexia, uma mamoplastia, vai fazer a plástica daquela mama para fazer uma remontagem daquela mama e poder, da melhor forma possível, deixar essa mama montadinha, com bom aspecto, só que ela não vai ter mais aquele volume que tinha antes. O volume foi perdido. Então, a gente vai usar tecidos da própria mama, tecidos remanescentes da mama, vai fazer uma montagem interna, uma mamoplastia, uma mastopexia, para aquela mama ficar montadinha, bonitinha, só que um tamanho menor. Então, é isso. A cirurgia de esplante do silicone é um tipo de mamoplastia. O cirurgião retira a prótese, retira toda a cápsula da prótese, aquela membrana que o organismo fez para envolver a prótese, ele retira toda aquela membrana fora, junto com a prótese, e faz uma montagem interna da mama e retira também o excesso de pele. Então, essa montagem é interna e externa. Tem aquela cicatriz em volta da areola, da vertical da areola até o sulco da mama e a cicatriz no sulco da mama, aquela cicatriz de mamoplastia. Então, essa é a cirurgia de esplante da mama. Espero ter contribuído com essa informação. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem, deixem seus comentários e até o próximo vídeo.